Mercado brasileiro de automobilismo supera a marca de 2 milhões de unidades produzidas. Números bem positivos, olha só! A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, apresentou o balanço da indústria automobilística em agosto e no acumulado dos oito primeiros meses do ano. Para o setor de veículos, o resultado apontou para uma alta de um pouco mais de 1% na comparação com junho, mesmo com um dia útil a menos em agosto. Com isso, a marca de 2 milhões de unidades produzidas foi superada no acumulado do ano. Na comparação com o mesmo período de 2018, a produção total teve elevação de 2%. O mercado interno em alta é o que vem mantendo positivos os números de produção, já que houve grande queda nas exportações em função da aguda crise argentina. No acumulado dos primeiros oito meses, o crescimento é de quase 10% em relação a 2018. Foi o melhor agosto em média diária de vendas desde 2014, com pouco mais de 11 mil unidades por dia. A Anfave ainda acredita numa melhora das vendas no último quadrimestre, em função do aumento de crédito com juros menores, da injeção de recursos na economia, como FGTS e 13º salário, e também pelos efeitos de uma série de lançamentos importantes de modelos. Além do balanço mensal, a Anfave analisou o que ocorreria caso a tarifa externa comum ou o imposto de importação de veículos fosse reduzida, como vem sendo considerado pelo governo federal. FGTS e 13º salário, a Anfave analisou o que ocorreria caso a tarifa externa comum. FGTS e 13º salário, a Anfave analisou o que ocorreria caso a tarifa externa comum. FGTS e 13º salário, a Anfave analisou o que ocorreram as portas externa comum. FGTS e 13º salário, a Anfave analisou o que ocorreria caso a tarifa externa comum.